Oi pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje você vai saber por onde anda a atriz Alexandra Marzo. Antes disso, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Alexandra de Faria Marzo nasceu no Rio de Janeiro. Filha da consagrada atriz Beth Faria e do saudoso Claudio Marzo, Alexandra começou sua carreira ainda criança, atuando na peça teatral Os Saltbancos de Chico Buarque. Anos depois, a artista fez sua estreia na televisão, participando da novela Hipertensão em 1986. Em 88, logo após estrear no cinema, Alexandra fez a minissérie O Primo Basílio. Ainda no mesmo ano, veio seu primeiro papel fixo nas novelas, vivendo Beth em Fera Radical. No ano seguinte, ela foi Silvia em O Salvador da Pátria, onde contracenou com sua mãe, que vivia Maria Sintra na novela. Ainda em 89, Alexandra fez seu papel mais relembrado da década de 80, quando foi Júlia no sucesso top model. Por quê? Porque perdi você numa disputa? Ainda mais essa bela arroba que você é. Que isso, né, Lucas? Ou das duas, uma. Ou o meu pai é muito exagerado, ou você é muito convencido. No início da década de 90, Alexandra Marzo passou pelo SBT, onde atuou na novela Brasileiros e Brasileiras como Alma. Depois, em 93, ela voltou a Globo, sendo destaque na novela Mulheres de Areia, interpretando Carola Sampaio. Ficou de um corretor lá, aquele cara que vendeu a casa pra ela, de pontal? Ah, mamãe ficou tão arrasada que caiu de cama. Nossa... Tem que voltar, tem que voltar. Depois de Mulheres de Areia, Alexandra começou a se afastar da televisão. Em 94, fez participação em Incidente em Antares. Depois, apareceu em Malhação. Em 97, fez seu último papel fixo em novelas, vivendo Madalena, na novela Manda a Carô da Manchete. Em 99, foi sua última atuação na televisão. Alexandra fez uma participação especial na novela Suave Veneno, ou seja, ela está há mais de 20 anos longe da TV. Após esse último trabalho, Alexandra Marzo começou a se afastar cada vez mais da mídia e da carreira de atriz, passando a se dedicar a outras coisas. Desde então, ela não fez nenhum novo trabalho na arte, e despertou a curiosidade de vários fãs e telespectadores de novelas. Em 2016, em entrevista ao O Globo, ela revelou que deixou a carreira de lado para se dedicar exclusivamente ao papel de mãe. Já descartei essa possibilidade há muito tempo. Parei porque quis. Não queria seguir mais aquela carreira, disse a artista na ocasião. Posteriormente a essa conversa, Alexandra ainda chegou a dar outras entrevistas, onde falou que não descartava um bom convite, mas que a carreira na escrita era prioridade. Ela ainda disse que não sente vocação para a carreira de atriz. Atualmente ela está com 54 anos. Ela já foi casada com o ator Sim Butler, com quem teve uma única filha chamada Julia. Hoje em dia ela se dedica à carreira como cantora e também como escritora de roteiros. Inclusive nos últimos anos fez alguns cursos na área. Segundo ela, o que despertou seu interesse para escrita, foi o fato de ler histórias infantis para a filha quando mais nova. Recentemente ela voltou a ser falada na internet, quando comentou emocionada sobre uma homenagem que fizeram para seu pai na novela Pantanal. Foi lindo, porque se tratando de homenagem póstuma, o colocaram como um ser que não era daqui. Foi tudo tão perfeito. A sensação que me deu foi que entrou pela minha janela uma comitiva celestial para me visitar, disse a artista em entrevista no mês de agosto desse ano, a colunista Patricia Cogutti do jornal O Globo. Na ocasião, ela ainda falou sobre como Pantanal era um dos trabalhos preferidos do pai, e que chegou até mesmo a falar com os produtores da novela para estudarem outras formas de homenagem. Para quem quiser ver a atriz, ela irá aparecer no teatro Rival Refit, onde cantará ao lado do músico Márcio Andréas. E você, se lembra dela na televisão? Você acha que ela deveria voltar às novelas? Comenta aí embaixo para a gente conversar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa, e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau!